Baixava a noite na mata e havia um pressentimento Te cuida, te esconde, apaga o teu rastro do chão Havia mais que o silêncio na noite passada em claro Batia no peito o medo do amor se perder De mais a mais tanta coisa ficando torta, morta, solta Por onde ir amanhã rochedo contra as águas Na brisa pólvora no ar recado contra as mágoas Do sonho tido em fração de tempo Nunca sabido nem desvendado Correndo em setas pelas picadas Tropeçando cai nos braços dela Nos beijos dela No colo dela, no pranto dela Não era noite nem dia Era um tempo sem cor nem hora Tocaia, tocaia, tocaia e lá marca a traição Cravado por mil centelhas, zero medo matando um homem Não mata, não mata, é amado e ninguém quis ouvir a voz Nasce o sol Nasce o sol, na mata um boi desimbeste e corre sem parar Na mata um boi desimbeste e corre sem parar É, boi desimbeste e corre sem parar Fasta a revivência, basta a boi desimbeste e corre sem parar Fasta a revivência, basta a boi desimbeste e corre sem parar Vamos pro violão? Não, ali no violão 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 Obrigado.